Olá pessoal, beleza? Pabllo Schell aqui. Veja que interessante isso aqui. Eu tenho falado aqui sobre as inversões de acorde. Quando você pega um acorde, por exemplo, Dó maior... Dó, Mi, Sol, Mi, Sol, Dó, Sol, Dó, Mi... Inversão, né? Então, se você visualiza somente as inversões aqui, aparentemente não tem muita coisa. Mas quando você faz a junção com a outra mão, vai fazer sentido. E quando você adiciona mais notas também, se você quiser ouvir o som, vai ficar melhor ainda, olha só. Tá vendo aqui, ó? Dó, Mi, Sol. Colocar oitava de Dó aqui, ó. Pronto. Aqui eu posso usar o baixo. Veja a importância das inversões aqui, ó. Primeira tríade, né? Que é a primeira... a principal, na verdade, a tríade. A tríade, Dó, Mi, Sol. Aqui eu vou usar o baixo. Eu posso dobrar esse baixo aqui. Tem uma nota aqui mais grave, né? Posso pegar o baixo e dobrar daqui em Dó. Tá vendo aqui, ó? Então, veja as possibilidades. Dó... Eu posso aplicar o baixo. O mesmo baixo aqui, ó. Dó, Mi, Sol, Mi, Sol, Dó. Dó, Mi, Sol. Mi, Sol, Dó. Sol, Dó, Mi. Olha o que acontece. Entendeu? Como já amplia, você já consegue visualizar de maneira mais ampla o sentido. Voltando. Veja a importância das inversões. Outra coisa. Perceba que eu posso manter uma mesma base aqui. Veja que eu tô fazendo a tríade. E variar o baixo. Agora vai acontecer o quê? Vai acontecer aquelas cifras. Por exemplo, C, letra C, Dó maior. C, barra, E, que é o Dó maior com baixo em Mi. Olha, já está aqui, ó. Bem fácil. Mantendo o mesmo acorde. O baixo em Mi aqui, tá vendo? Olha, agora eu vou fazer Dó com baixo em Sol. Mantém a mesma base, que é o Dó. Bota o baixo em Sol. Que é o C, barra, G. Entendeu? Agora, aí você pode fazer algumas variações. Dentro da escala também, usando notas da escala. Tá certo? Olha o que acontece, ó. Outra possibilidade aqui, a segunda inversão de Dó. Viu aí? Só pensando nas inversões. Você pode usar notas também, que fazem parte da escala específica. Aqui, você pode ver que eu usei a escala de Dó maior, né? Então, veja, isso aqui tudo está dentro da escala de Dó maior. Só usei apenas uma sequência. E fui variando essa sequência. Que a partir da tríade, você viu que gerou a primeira inversão, a segunda inversão. E posso aplicar o baixo. E aí, eu vou invertendo aqui nos baixos. E você vai verificando de maneira mais ampla, usando as duas mãos. Isso aqui que é muito importante, que eu falei. Você percebe a grande possibilidade que existem. As grandes possibilidades que existem para você tocar de maneira mais fácil. E ir entendendo a harmonia. Entendendo a melodia. E essa parte teórica aqui. Das escalas, dos acordes. Da percepção musical de ouvido. Porque tudo está conectado. É a conexão, né? As bases da música. Percepção musical. Que envolve o ouvido musical. Ter a habilidade de entender a música de ouvido. Perceber que quando você faz o som. Você considera a escala que você sabe. E alguma nota estranha que pode acontecer também. Aí vai influenciar no acorde. Qualquer acorde estranho que entrar fora do campo harmônico. Você tem que saber que entrou um acorde que está fora daquelas ideias ali do campo harmônico. Mas que vai fazer sentido. De repente, a música pede um aumento. Pede uma queda brusca. E você tem que buscar essa nota. Muitas vezes de ouvido. Mas entendendo a parte teórica. E praticando. Olha as bases da música aqui. Teoria musical. Percepção musical. E prática. Aqui é o professor Pablo Chaú. Do projeto Música com Simplicidade. Veja aqui na bio. Que já está aqui. Arroba Música com Simplicidade. Aqui acima do perfil. É o canal no YouTube. Acompanha aí. Tem vídeo de teclado. Tem outros instrumentos lá também. Não é só teclado e piano não. Tem violão. Já viu de violão? Bem interessante também. Se você gosta de violão. Principalmente a parte teórica. A parte teórica que vai conectar qualquer instrumento musical. Você sabe, né? Teoria musical. Partitura. Tem tudo lá. Valeu. Até mais.